Criminosos foram presos por envolvimento em golpes, em bancos. Como é que funcionava esse golpe, Camila? Pois é, Olores, eles registravam falsos boletins de ocorrência para reaver dinheiro de várias instituições bancárias. Foi uma operação montada pela Polícia Civil, não só aqui em Goiás, mas em outros cinco estados brasileiros, 70 mandados de busca e apreensão e de prisão sendo cumpridos neste momento, até agora 10 pessoas presas, sendo nove aqui em Goiás, pessoas que usavam tornozeleira eletrônica já eram bastante conhecidas da Polícia. O Daniel de Oliveira está aqui com a gente, responsável por essas investigações, vai falar um pouco mais sobre o modo desoperante dessa organização criminosa. Uma organização criminosa grande, né, delegado? Como é que ela agia? Como é que funcionava esse esquema? Boa tarde para o senhor. Boa tarde. Essas pessoas registravam boletins de ocorrência com falsas notícias de que teriam sido furtadas ou subtraídas. E nessa ocasião, seus telefones teriam sido levados pelo furtador ou pelo roubador e, em seguida, ele teria feito alguma transação que o correntista não teria autorizado. Com esse boletim de ocorrência, a pessoa entrava em contato com o banco e pediu reembolso, que muitas vezes era, de fato, conseguido. Tem mais ou menos o cálculo de quanto eles lesaram essas instituições bancárias? Foram várias, inclusive, né? Sim, tem uma instituição que foi a principal, que colaborou com as investigações, que foi o Nubank, que a gente até agradece o setor de segurança, e o valor médio por pessoa que pedia esse reembolso era de 9 a 10 mil reais. Essas pessoas eram uma organização criminosa bem estruturada, com outras pessoas, inclusive, em outros estados também, aí cada um tinha algum tipo de participação? Como é que funcionava? Então, foram 70 mandados judiciais, foram cumpridos em seis estados e tinham as pessoas que figuravam nessa condição do correntista, que fazia falsa notícia de crime, tinha a pessoa que recebia o valor como se fosse o suposto furtador ou roubador, tinha a pessoa que depois era transmitido o dinheiro desse reembolso, tinha a pessoa que colocava o dinheiro na conta do correntista, era uma série de funções nessa associação criminosa. Vários ali, inclusive, com passagens pela polícia. Sim, a gente teve várias pessoas que, de fato, já tinham algum envolvimento em outras questões criminais. Agora, quais crimes que eles respondem? Eles estão respondendo pela associação criminosa, pela falsa comunicação de crime, pela lavagem de dinheiro e pelo estelionato. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Oloares? Obrigado, Camila. Parabéns aí à polícia. Agora, infelizmente, apesar da pena de estelionato e esses crimes terem aumentado muito, eles não ficam muito tempo na cadeia, porque, infelizmente, o crime está mudando, os criminosos estão migrando. Você quase não vê mais o tal do assalto à mão armada, o camarada chega lá com revólver, uma pistola, alguma coisa, você quase não vê esse tipo de crime mais. Por quê? Os bandidos descobriram que é mais lucrativo para eles os crimes virtuais, através do computador, através da internet, os golpes invadindo contas bancárias. Isso é mais vantajoso e mais lucrativo para eles, porque a pena é menor, o risco deles também é menor, porque não vai ter confronto com polícia, não vai ter confronto com outros bandidos, ou seja, da sala do apartamento da casa dele, ele pratica os crimes, o que é mais lucrativo. Então, está caindo o assalto? Está, mas os crimes virtuais dispararam centenas e centenas de vezes no Brasil. Ou seja, então, o bandido, ele está migrando de forma de atuação. Não é mais, ele vai colocar a cara dele, é para ir lá na loja, no comércio, meter um revólver na cabeça de um vendedor, de um gerente, alguma coisa, porque isso aí é perigoso para ele, é arriscado, ele pode ser baleado, a polícia pode pegar ali na hora, pode ter um confronto. Então, ele fica atrás de um computador e de um celular aplicando aí os golpes. Obrigado, viu, Camila? Obrigado aí pela informação. Obrigado. Obrigado.